Quando eu abri meus olhos Não dava tempo pra dizer que não Você entrou no coração E aí aconteceu dentro de mim A magia do amor Estava escrito foi assim Quando olhei pra você E você sorriu E o universo se abriu E a lua no céu Nos abençoou Cena de um filme de amor Começo de uma história Que a gente mesmo é que vai escrever Como um concerto A quatro mãos Ou duas vidas num só coração Como um rio de emoção Oceano de sedução Quando olhei pra você E você sorriu Que o universo se abriu E a lua no céu Nos abençoou Cena de um filme de amor Quando olhei pra você E você sorriu E o universo se abriu E o universo se abriu E a lua no céu E a lua no céu Nos abençoou Cena de um filme de amor Será de um filme de amor Será de um filme de amor Quando olhei pra você E você sorriu E você sorriu E o universo se abriu E a lua no céu Nos abençoou E assim nasceu Nosso amor